Oi gente, já são 8h57 da manhã, hoje eu já até saí na rua, fui no hospital e hoje a gente precisa fazer compras. Como eu falei pra vocês que eu vou mostrar um pouco da minha rotina, essa parte da rotina saudável, eu decidi levar vocês comigo no mercado, vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês lá e quando eu chegar eu mostro as comprinhas. Gente, acaba que agora que a gente tá indo no mercado, já são umas 12 e pouco da tarde, chegando lá no mercado eu mostro tudo pra vocês. Tchau! Tchau! A gente chegamos em casa, as compras estão todas aqui. Aqui eu comprei duas alfaces, couve, um pouco de banana, cenoura, duas peras, que pera é uma fortuna, né? Abobrinha, batata doce. Ai gente, vocês sabem como que conserva couve? Se souberem, deixem aí nos comentários que eu não faço ideia. Aqui tem dois mamães, maçã, alho, duas goiabas, ameixa, tomate cereja, cebola, mandioca, beterraba, limão e tomate. Ó, da área de limpeza e produtos higiênicos foram um pano pra limpar o chão. E pasta dental, shampoo e condicionador, comprei esse aqui da Scala pra testar. Chaguete bucal, absorvente, sabonete, saco de lixo, detergente e esse pacotinho de máscara. Na parte de mistura a gente comprou duas cartelas de ovos e três peitos de frango. E eu comprei essa pra mãe aqui também. Não pode, mas eu tava com muita vontade. De mistura foi só isso mesmo. Então vamos pra última parte. E compramos esse arroz parbolizado aqui. Um saquinho de feijão, duas misturas de tapioca, um coisinha de chá, aveia em flocos, farinha de aveia, um vidro de azeite, um pó royal, um óleo de coco, três pão integral. E eu escolhi esse biscoitinho aqui, que não é lá muito essas coisas de saudável. Eu não como sempre também, é bem de vez em quando. Esse chocolate aqui, que é 60% cacau. Tem sabão em pó, essas coisas assim, de limpeza, algumas coisas de comida também não tinha bastante aqui ainda. Como vocês podem ver, tem bastante besteirinha que sobraram dos outros meses. Eu tô deixando aqui porque o meu marido vai comendo aos pouquinhos. Só eu que não posso mesmo, porque eu tô com muitas restrições de alimento, né. Mas o que eu queria mesmo é essas coisas aqui, ó. Besteira, cadê? Tinha um chocolate aqui. Ah, tá aqui, ó. Chocolate normal. Mas aí já tem a granola, já tem algumas coisas saudáveis aqui também que a gente comprou. E embaixo tem cuscuz, extrato de tomate, outro feijão, óleo, tem bastante ainda. Eu decidi abrir pra vocês a forma que eu tenho me alimentado ultimamente. Foi uma dieta recomendada pela nutricionista. Eu estou comendo, assim, por problemas de saúde. É importante a gente se alimentar saudável. Eu comi errado por muito tempo e isso acarretou em várias coisinhas. Então, eu espero que isso inspire vocês. A gente tem que pensar que é pra um bem maior. Eu comprei várias coisinhas que eu não gosto de comer, mas eu tenho que comer. E é isso aí. E eu vou seguir nessa vida aí por uns meses, não sei até quando. E eu vou atualizando vocês a qualquer momento. Ah, eu vou mostrar pra vocês o valor total da compra. Gente, coisa saudável é cara, hein. O pessoal fala que comer saudável é mais barato, nem nada não. Aqui tá a lista da compra e o valor total. Deu R$351,65. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aí embaixo pra eu saber que você gostou. Comenta aí no vídeo, deixando a sua sugestão. E deixe seu carinho aí também pra mim. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Um beijo. E até o próximo. Tchau! Tchau!